O Vaqueiro de Vida O Vaqueiro de Vida Sinto o peito amargurado e o coração abatido Às vezes eu dormindo o sonho, ouvido o gado murchido Nem recordar o passado, sinto o meu peito ferido Me lembro da casa grande, do antigo bebedouro Da minha cela macia, que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão e do cavalo cor de ouro O Vaqueiro de Vida Oh, meus amigos vaqueiros, muitos anos eu vaquejei Dei muitas quedas em garrote, perna de touros quebrei Com as filhas dos fazendeiros, palestrei e namorei Com o Vida Golada Mas é que aqueles gozos, o tempo veio e levou Gado não existe mais, o bebedouro secou Derrubaram a casa grande e o prazer se acabou O padrão também morreu e tudo teve seu fim Até do velho morão se apoderou o cupim Em recordar tudo isto, só vem desgosto pra mim Lembro do touro azulão, que todas as manhãs Estava urrando no pé do morão No lugar da casa grande, eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado e um velho chocalha achei Um arado enferrujado, tive saudade, chorei Achei o velho chucário que eu carregava na macineta da minha cela Tempo pra me trazer saudade Lembrando daqueles tempos, saudade me maltrata Da bezerra amaberrando, do gado bravo na mata Dos tempos que namorei, a mãe tem goza a mulata Ainda recorda a minha mulata carinhosa Tempo pra me trazer recordação Já que a saudade me mata, tenho que lhe suportar Todos meus trajes de couro, eu guardei-os em um lugar Porque quando eu morrer, comigo quero os levar Guardei o chucário da cela, meu gibão, meu guarda-peito Meu padre espora, a minha reida e o retrato do meu cavalo Pra quando eu morrer, levar em meu caixão Oeeeee, robo!